E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o que? Não sei o que eu tô fazendo aqui, não sei porque me deram esse negócio, vai dar tudo errado, eu não sei, não estudei o suficiente, eu não me preparei o suficiente, sempre tem esse momento. Mas eu acho que quando eu fiz a personagem, eu fiz uma personagem que tinha autismo, foi uma responsa. Mano, que difícil, cara. Você é a mina dos personagens. Você teve que conviver com pessoas autistas ou ler sobre o comportamento? Eu fiz isso, fiz isso por minha conta, assim. Eu soube um tempão antes, então eu tive um tempo de me preparar. Comprei vários livros, li, e aí pedi pra uma amiga minha, minha bruxa que cuida de mim, que mora lá em Floripa, e trabalha com saúde também, pra ela me ajudar num lugar. Ela me levou pra uma clínica e eu fiquei uma semana lá trabalhando de voluntária nessa clínica, ajudando as pessoas e entendendo também como é que funcionava. Era uma clínica de pessoas que tinham autismo e outras deficiências mentais, assim, mais graves. E, cara, foi muito importante ter passado essa semana lá, sabe? De, tipo, às vezes ir pro banheiro, fechar a porta, sentar e chorar, de falar, caralho, é uma vida que a gente não tem acesso, que a gente não sabe como é que é. De outras vezes me emocionar e falar, porra, da hora, sabe? Só essa pessoa que me falaria isso aqui agora e foi muito legal, foi muito legal. E, assim, tem uma coisa de novela que tem uma perspectiva muito grande, né? E eu lembro que uma das pessoas que me ajudou foi um cara chamado Wilson, que é um autista ásperge, que tem um autismo leve. Então ele é casado, tem filhos, trabalha, tem uma vida, assim, normal, entre aspas, sei lá o que é normal. E quem tem deficiência tem acesso a um dinheiro do governo, né? Tipo, um salário. E ele nunca tinha conseguido esse salário porque o autismo não era reconhecido como uma deficiência. E depois da novela, uma vez ele me escreveu e falou assim, cara, depois da novela eu consegui ganhar esse salário do governo. Que louco, mano. Então tem um alcance, assim, muito grande, é muito potente, sabe? Foi muito legal essa pesquisa, assim, e fazer esse trabalho. Foi um trabalho bem legal. Eu acho que é... Mano, deve ser muito desafiador. Muito. Mas é muito louco terem pessoas como você que topam fazer, que vão pra cima do desafio mesmo e vão atrás e procuram fazer bem. Porque isso deve confortar tanto essas pessoas na hora que elas se veem representadas ali. Porque elas nunca se viram, cara. Então isso deve ser muito difícil. Na hora que elas... Nossa, eu sou a pessoa da novela, então agora eu sou importante. É, é mesmo.